Camaçari escolheu seu prefeito para os próximos quatro anos. Luiz Caetano, do Partido dos Trabalhadores, foi eleito chefe do Executivo Municipal. No primeiro turno, a disputa foi apertada entre os dois candidatos e 559 votos de diferença levaram a eleição para o segundo turno, pela primeira vez na história política da cidade. O único município da Bahia a disputar o segundo turno das eleições, Camaçari agora será administrada por Luiz Caetano, que nasceu na cidade de Central e tem 70 anos. Farmacêutico de profissão, tem três mandatos de prefeito de Camaçari em seu currículo político.